Fala galera, tudo bem com vocês? Equipe sem experiência vai trabalhar na unidade de terapia intensiva num hospital de campanha, meu Deus, e agora? Relaxa, vou te dar muitas dicas. Primeiro, que se você foi contratado porque você tem um corém, se você tem um corém porque você formou, então tem muita coisa bacana que eu quero falar pra vocês. Seja você enfermeiro, técnico de enfermagem, peguem essas dicas aí e não diga não para a oportunidade, beleza? Aproveitando, a gente tem um canal no Telegram onde eu coloco muita coisa bacana, vou deixar o link aqui pra vocês, e também a gente tem um Instagram que a gente posta muita coisa bacana, inclusive eu estou fazendo alguns posts da parte de oxigenoterapia, dá uma conferida lá. E aqui no YouTube, vários vídeos de segunda a sexta-feira às 17 horas, tá bom? Se você ainda não é inscrito, o que você está esperando? Inscreva-se aqui, tá bom? Não deixa de curtir, compartilhar, se inscreva, comenta, peça vídeo. Galera, a casa é sua, beleza? Vamos para o vídeo. Galera, é isso mesmo. Isso mesmo que você está ouvindo. Não tem experiência, foi contratado para um hospital de campanha, ou você vai ser contratado em qualquer outro hospital, mas você não tem experiência, e chega lá, todo mundo também não tem experiência, porque tudo é muito novo. Galera, relaxa. Vamos lá. Passo 1. Você é enfermeiro. Você tem que organizar a sua equipe. Organizar a sua equipe no que tange é o quê? A escala. Qual a escala que você vai montar para a sua equipe? Já te falo. Se você vai trabalhar em terapia intensiva e não é especialista, problemas, mas ok, dá para correr atrás. Leia RDC7. Anote. RDC7, que fala sobre UTI, lá fala de equipamento, de dispositivo, de metros quadrados entre um leite e um... Galera, fala tudo o que você precisa saber de terapia intensiva. RDC7 dá uma lida nessa RDC, ela é muito importante. Bom, o que você precisa fazer como enfermeiro? Daqui a pouco eu chego nos técnicos. Relaxem aí, tá? Você precisa estruturar agora a sua equipe. Olha a moto, gente. Barulhenta, né? Mas enfim. Então o que você vai ter que fazer? Estruturar a sua equipe. Como? Um técnico de enfermagem fica com dois leitos. Um técnico de enfermagem fica com dois leitos. Gravou bem? Então, pelo amor de Deus, não deixa um técnico para três leitos. Ele vai te matar. E se você é técnico de enfermagem, pode matar seu enfermeiro, tá? Uma coisa é uma situação atípica. Faltou gente, greve. Agora uma coisa é você ter uma escala com três leitos. Isso não existe em terapia intensiva. Não pode. É proibido, tá? É um técnico, dois leitos. Ok? Agora eu vou fazer aqui uma conta bem simples. Bem simples mesmo. A gente vai trabalhar aqui de uma forma bem simples. Então vamos lá. Eu tenho dez leitos. E para cada dez leitos, a RDC fala que é um enfermeiro para dez. Ou um enfermeiro para sete. Geralmente você vai ser contratado para um para dez e não para sete. Porque a empresa não vai querer contratar um para sete. Mas vão fazer a conta para dez. Então, se você é responsável por dez leitos, então um enfermeiro, dez leitos. Cinco técnicos, dez leitos. Porque é um técnico para cada dois. No seu dia a dia de trabalho, o que você tem que pensar? A sua equipe é seu braço direito, esquerdo e suas pernas. Então você tem que cuidar bem da sua equipe. Então, uma dica que eu vou te dar é o seguinte. Geralmente você não tem os dez leitos ocupados sempre. Em alguns casos, principalmente agora em pandemia, você pode até ter uma superlotação. Ter dez leitos ocupados. Portanto, vamos trabalhar aqui com a hipótese de sete leitos ocupados. Três leitos vazios. E eu vou numerar em números sequenciais. O leito um, dois e três são leitos que não tem paciente. Leito do quatro ao dez tem pacientes. Certo? Você então vai montar uma escala. Você vai pegar os cinco técnicos de enfermagem que trabalham com você no seu plantão. E vai lá. Técnica um. Porque eu não vou pôr o nome de ninguém. Técnica um. Fica com os leitos um e dois. Técnico dois. Fica com o leito dois e três. E por diante. Você fez a sua divisão. Só que o técnico um, ele tá com dois leitos vazios. Não tem nada pra ele fazer. Opa! Não pode deixar um técnico sem fazer nada e deixar os outros fazendo um trabalho árduo. Então você tem que compensar. Então, você como enfermeiro, você vai usar da sua inteligência e vai falar assim. Fulano, você tá no leito um e dois. Se nós tivermos durante o nosso plantão uma admissão, Vai primeiro para o leito um. Então você fica preparado porque pode ter uma admissão no leito um. Enquanto isso, você vai ajudar o fulano lá do leito dez. Porque aquele paciente lá é um paciente mais grave, um paciente pesado. Então você vai ajudar ele. Ou seja, ele tem dois leitos que ele está responsável. Só que não tem ninguém naqueles leitos. Enquanto não tem nenhum paciente, ou não tem nenhuma previsão, Ele vai ser deslocado para um paciente mais grave. Lá naquele paciente mais grave, pesado, difícil de cuidar, Lá tem um técnico pra dois. Agora, se tiver dois técnicos lá, um pra cada um, Dividindo o serviço, Você tá o quê? Fazendo com que sua equipe trabalhe menos, Otimizando a sua equipe. E se tiver uma admissão, ele vai pra lá. Mas e se os leitos estivessem cheios? Esse técnico ia ficar com esses dois pacientes pesados da mesma forma. Isso é o nosso dia a dia. A gente tem dia que tá bem, com pacientes bons. Tem dia que a gente tá com pacientes mais graves, Mais difíceis de prestar assistência. Mas faz parte da nossa rotina. O técnico de enfermagem que está com o leito 2 e 3, O 2, aliás, 1 e 2, 3 e 4, O 3 está vazio e o 4 tem paciente. Então, o que você pode fazer? Olha, você não vai admitir paciente nesse plantão. A não ser que a gente lote os dois. Por quê? Você tem que dar preferência Pra que o técnico que está sem nenhum paciente nos leitos, Que faça as admissões, se tiver. E o outro, que já tem um que é fixo, Pra ele admitir mais um paciente, Gente, uma admissão é muito trabalhosa, tá? Então, você faz a mesma coisa. Você deixa ela responsável por um leito, E coloca ela ajudando um leito Que tem um paciente grave também, Pra fazer esses ajustes. Galera, isso tem que ficar na sua escala bonitinha. Agora, preste muita atenção. Numa UTI, você tem pacientes que Tem uma passagem rápida na UTI, Fica 3, 4 dias e tem alta. Alta por melhoria, alta celestial. Ou você tem pacientes que fica, 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 fica. Muito tempo na UTI. Pacientes graves, pacientes crônicos. Então, se você fez essa divisão, Isso não pode ser rígido. Por exemplo, Desde o momento que eu entrei aqui Pra trabalhar como técnico de enfermagem, Eu vou ficar nessa escala pra sempre? Não. Então, o que você tem que pensar na sua equipe? Olha, do dia 1 ao dia 15, Você fica com leito 1 e 2. Do dia 16 até o dia 30 ou 31, Você automaticamente vai pro leito, Sei lá, tô chutando aqui, tá gente? 7 e 8. Por quê? Porque pode ser que tem leitos Que são leitos rápidos, E tem leitos que são leitos crônicos, Porque aqueles pacientes São... É... Tem mais trabalho pra gente cuidar dele. E se um técnico ficar só com aqueles pacientes, Ele vai estressar, ele vai cansar. Então você tem que pensar no rodízio, tá? Então você pode fazer um rodízio a cada 15 dias, Eu acho melhor do que você fazer esse rodízio semanal. E tem que ter uma escala de área de serviço, tá? Essa escala de área de serviço, Ela vai ajudar a sua equipe A o que tem que ser feito. Por exemplo, buscar o CME, tá? Que são os materiais esterilizados Que foram pro CME e agora eles retornam. Só que você tem que pensar o seguinte, Que isso vai ser uma organização da instituição, Mas uma organização do seu como enfermeiro. Alguém tem que levar o material pro CME E alguém tem que buscar. Então o que você vai fazer? Você vai fazer uma escala, Independente se o técnico tem paciente ou não, Você vai fazer uma escala E vai colocar aquela pessoa pra buscar o CME naqueles dias. Só que você faz uma escala menor, Você não faz uma escala de 15 dias. Você pode fazer uma escala aí, A cada 10 dias, uma pessoa vai. Ou seja, talvez uma pessoa vai rodar 3 meses sem ficar no CME. Porque você tá fazendo um rodízio maior. A cada 10 dias, você tem 5 técnicos. A cada 50, a cada 2 meses, A pessoa cai no rodízio do CME. Tá bom? E tem o rodízio do pão. Buscar o pão, gente. Tem alguns hospitais que a garrafa de café e o pão, A gente tem que buscar. E tem horário pra levar a garrafa limpa. E a hora de buscar a garrafa com café e pão. Gente, se você esquecer café na UTI, Você não tem noção. Faça a escala do café. As pessoas vão te matar. Principalmente, se o plantão for noturno. Faltou café no plantão noturno, Alguém vai arrancar a sua cabeça. Mentira. Mas é verdade. Bom, essas escalas, gente, vocês precisam fazer. Tá bom? Agora vamos lá. Técnico de enfermar. Você tá me ouvindo aqui, né? Então, essa escala, quem faz é o enfermeiro. Agora, ninguém sabe o que o mudo quer dizer. O que eu tô querendo dizer com isso? Se você tem algum problema de coluna, Não sei. Se você tem alguma restrição, Você tem que falar pro seu enfermeiro. Pra ele te ajudar. Por exemplo, A gente tem colegas Que tem problema na coluna. Então, opa, esse paciente tá pesado. Então, nesse dia, você tem que falar Olha, aquele paciente ali é muito pesado. Eu não consigo trabalhar com ele. Enfim, você tem que conversar com o seu enfermeiro Pra ele ver o que ele pode fazer pra você. Beleza? Outra coisa. Se você não estiver se sentindo segura, Pergunte pro seu colega. Pergunte pro seu enfermeiro. Importante é você não ter dúvida. Gente, todo mundo não tem experiência, Mas todo mundo sabe o que fazer. Você sabe verificar a glicemia. Você sabe verificar a pressão. Você sabe dar um banho no leito. Você sabe instalar uma dieta. Você sabe instalar um medicamento. Então, isso você sabe. Você só não tem essa velocidade, Essa prática, essa segurança. Então, nesses primeiros momentos, O que o seu enfermeiro pode fazer por você? Colocar você de sombra. Isso mesmo, sombra. Olha que legal. Você vai ficar como sombra de alguém. Tá? O que seria sombra de alguém? Alguém que já tem experiência. Você fica do lado dela por uns três plantões. Você já vai pegando. Mas ficar de sombra não é ficar olhando, não. É ficar com a mão na massa e a pessoa só te olhando. Ela te olha, quem tem experiência. E você faz. Porque não adianta você ficar olhando ela três plantões. E depois você vai assumir o plantão e nunca fez nenhum. Então é mais fácil, talvez, do primeiro dia. Ela faz e você faz um. Fica revezando ali. No segundo plantão, só você faz. Ela só fica te dando os macetes, as dicas. No terceiro dia, é um dia mais rápido para você fazer essa avaliada. Essa... Pegar essa prática. E no dia que você começar sozinha, pergunte para quem a gente pode te ajudar. Não faça nada com dúvida. Tá? Regra geral. Não tenha dúvida. Pergunte. É... Gente, os cuidados que um técnico de informática tem que ter na terapia intensiva são bem tranquilos. Eu vou fazer um vídeo, gente, específico só para técnico de enfermagem em terapia intensiva. Explicando tudo o que você precisa saber para fazer. E eu tenho certeza que a sua escola técnica, ela te ensinou teoria, te ensinou prática. E você só vai ser bom naquilo quando você começar a praticar. Então se você não tem experiência, fique tranquilo. Se você sabe cuidar do paciente, você vai conseguir cuidar do paciente em terapia intensiva. Beleza? Espero vocês no próximo vídeo.